Olá pessoal, vamos mais um vídeo? Vou estar fazendo agora a segunda parte do motor de partida Constellation, né? No vídeo anterior eu tinha duas partidas, né? De duas eu fiz uma, agora eu vou fazer essa aqui. Primeira coisa eu vou tentar descobrir o que aconteceu com isso aqui travou aqui dentro. Vou tirar essa trava aqui dentro. Eu vou tirar essa trava pra gente ver o que aconteceu. Bom, ela tem a trava aqui, ó. Vou ver o que tá acontecendo com essa trava, né? Com a minha chapinha, ver se eu consigo descer essa trava com essa chapinha aqui. Tá subindo a trava, vamos ver se ela já sai, né? Tá bem justa, hein? Tá bem justa mesmo. Saiu! Aí pessoal, saiu a trava. Tá vendo? Esse é o movimento que tem que ter aqui, ó. Tá vendo? 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 Tá aí pessoal Tirei Pelo que eu entendi Essa peça que tá enroscando aqui Por isso que ela travou Já tô até com outra aqui Pra ver se aqui trabalha mais livre aqui, né Tô percebendo Tá enroscando aqui O caminhão tava com a entrada de ar Algum problema, começaram a dar muita partida lá E queimou a peça, tá Porque, ó, tô deixando queimado Isso aqui tá deixando queimado, ó Isso aqui não... é ferro, pô Bom, eu vou dar um trato nisso aqui Que eu acho que o problema tá aqui, ó Vou dar uma retificadinha aqui nessas peças aqui Bom, pessoal, já deu Um retificado nesse eixo aqui Agora eu vou Montar ele, né Tchau Tchau Só que que acontece Isso aí entra aqui, ó Tá uma posição que trava sozinho, quer ver? Ó, desceu Ó, travou Ó, travou Aí você roda um pouco e sobe, quer ver? Ó Colocar essa trava aqui agora Vai aqui, ó Agora pra colocar não é tão difícil, né Porque tem espaço aqui agora Aquela hora pra tirar Deu trabalho porque não tinha espaço, né Tá travado Agora já tem espaço Já dá pra travar isso aqui, ó Prontinho Já pus a trava Ó Tá livre agora Aquele problema não tem mais Eu posso montar aqui O focinho Sem problema Só dar graxinho aqui Essa aqui nessa parte Não pode esquecer de colocar Certo? Certo? Perfeito Bom pessoal, pra colocar isso aqui Tem que ter essa mola que eu leio pra cima Ou atrapalha um pouco Então o que eu tenho? Eu tenho aqui o ferro Que encaixa certinho Pra baixar Tá bom? O que eu faço? Vou colocar um parafuso aqui Já dá Prontinho Agora é só pôr Aqui a Trava Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pronto, já desceu um pouco, agora é só encaixando ela aqui dentro. Agora não precisa mais isso aqui não, a trava aqui praticamente já está no canal, mas não é suficiente. Agora, para colocar ela para dentro para valer, vou usar aqui uma faquinha. Colocar essa faquinha por trás para a peça aqui. Pronto, entrou lá atrás, está vendo? Agora eu vou ajustando. Pronto. 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 Está vendo? Está feito. Pronto. Pronto. Agora, só eu recortar essa parte aqui. O garfo está perfeito Está movendo lá embaixo Esse vai a mola Que aquele não tinha Essa peça aqui Normal Vamos lá A primeira parte está resolvida Olha isso Deixa eu ver o que aconteceu aqui Vamos lá 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 Olha o estado que ficou! Olha! Olha o porto de escova, a lavada nisso tudo aqui, o porto de escova tudo roçado, não tem escova nenhuma, o porto de escova está lamentável. Olha só o caco! Bom pessoal, vou soldar as escovas agora nessa bobina, já coloquei uma, vou mostrar para vocês uma coisa aqui ó, tá vendo? Quando eu uso escova mais fina né, quando ela é mais fina eu uso mola mais fina, nesse caso que eu vou usar esse modelo aqui, tá bom? Olha como que eu vou fazer aqui ó, vou pegar um pedacinho de espaguete né, colocar aqui dentro, para subir depois para cobrir a emenda né. A mola ó, o que que eu fiz na mola ó, eu dobrei a beiradinha dela um pouquinho para fora, por quê? Porque se eu colocar ela do jeito que está aqui assim ó, essa pontinha, a tendência dessa pontinha aqui é ir entrando dentro da cordoalha e travar, do jeito que está aqui não tem problema. aí eu pego a escova que eu vou trocar né, coloco aqui ó, tá vendo? E desço o que eu pudei ali ó. Agora eu só vim aqui ó, e venho esquiando ó, que nem um parafuso ó. Prontinho ó, tá vendo? Agora eu vou cortar essa pontinha que ficou aqui né, cadê a pontinha? Só de cá. Aí tá no lugar ó, agora é só estanhar, não tem perigo de soldar, porque se você só marca o fio, se só estanha, o calor aqui é tanto, a corrente é tão alta que passa por aqui que acaba dessoldando, aqui não vai ter como isso acontecer né. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou pegar aqui ó, vou colocar ela aqui, vou passar um pouco de pasta né, porque eu uso solda, eu uso esse tipo de solda aqui ó, eu uso solda de barra né. Então vou passar um pouco de pasta. As vezes aí a pessoa me pergunta, por que que se usa solda de barra? né. Vocês não tem ideia de quanto de estanho que eu tenho aqui, que esse estanho que vai caindo na bancada aqui ó, ó, esse estanhozinho aqui ó, que ele vai soldando e vai caindo, eu vou juntando aqui ó. ó, tá cheio ó, aí eu tenho muito estanho, tem muito estanho mesmo, tem mais de 10kg de estanho aqui pra fazer essas barras, é só soldar ó. Eu uso também aquele sistema de tubinho de antena né, que também acho muito bom. Mas nessas partidas mais potentes, essa aqui é a partida 24V, a corrente é muito maior né. E como a cordólica aqui é muito grossa, tem que ter um tubo muito grosso também. E eu não tenho tubo grosso, então eu tô indo por essa solução aqui ó. Ó, tá ficando show a solda viu, tá ficando muito boa mesmo. Aqui vai ficar outro lado. Aí Moisés, uma dica boa pra você aí que tá começando hein. Hoje, no vídeo anterior que eu postei hoje, coloquei algumas fotos lá do Auto Elétrico Sérgio Ricardo. Ele mandou pra mim as fotos da nova oficina dele, eu coloquei aí e publiquei as fotos dele aí. Se você quiser ver um pedaço do Auto Elétrico também nos meus vídeos, manda pra mim aqui. Manda pra mim aqui, vou colocar aqui um espaçozinho aqui pra colocar as fotos da sua oficina. E aí é que só falta praticamente isso pra terminar essa partida né. Soldar essa escova, montar lá pra escova agora aí. E aí, prontinho ó. Bom, tá aqui participando de novo automático. A tampa tá lavada, então vou começar a montar aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos lá. 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 A partida é 24 volts Tá o bicho Posso aposar o automático agora Prontinho pessoal Vamos virar ela agora e fazer o teste final Tá fechando Tá fechando 24 volts aqui então Colocando aqui 24 volts E acionando aqui pelo automático Vamos lá Perfeito hein A partida é bonita hein Bem que o inscrito Tem um inscrito do canal que falou aqui Muito gostoso de fazer essa partida aqui É mesmo viu Exceto quando é esse trabalho de band Que se encaixa aqui Mas isso aqui A gente vai pegando a prática né Tanto pra desmontar quanto pra montar E vai ficando fácil Então tá aí pessoal Mais uma partidinha pronta Obrigado a todos por terem assistido até aqui E vemos no próximo vídeo aí valeu Um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau